Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Jean, faço parte do Ministério Apostólico Projeto UID. Também faço parte do Ministério Sambaíde. E neste sábado, seria um culto do Ministério Sambaíde. E eu fui o sorteado para trazer a Palavra de Deus para vocês. O Senhor tem falado grandemente aos nossos corações nessa pandemia, nessa quarentena. E nesta noite eu gostaria de iniciar o nosso vídeo, a nossa conversa, onde o Senhor ministrou a minha vida primeiro, onde o Senhor conversou comigo primeiro. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês, eu gostaria de estar trazendo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, compartilhando com vocês. E nesta noite eu gostaria de estar orando pela vida de vocês, para que a gente possa receber essa Palavra de forma simples, com o coração temendo a Deus, para que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações. Feche seus olhos e iniciemos a nossa oração. Senhor, meu Deus do Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, o Senhor tendo nos sustentado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia, Senhor, é o fato de nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pela dádiva de respirar, Senhor. Que o Senhor possa cuidar dos nossos familiares, Senhor. Que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, Senhor. Que onde nós pisarmos a ponta dos nossos pés, Senhor, o Senhor possa ter enviado os seus anjos, Senhor, para acampar aos nossos redores, Senhor, onde mal nenhum irá nos alcançar, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E continuamos te agradecendo por tudo que o Senhor há de fazer ainda, Senhor. Te agradecemos por tudo. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Meus queridos, nesta noite, eu gostaria de iniciar uma conversa com vocês. Onde uma conversa é simples, rápida, mas com grande temor. Onde a gente começa a entender que nós somos o protagonista de toda a decisão sobre as nossas vidas. No nosso dia a dia, nós sabemos que temos dois tipos de pessoas. Uma, aquela que decide obedecer ao Senhor. E a outra, aquela que não decide obedecer ao Senhor. E o Senhor é muito sutil. O Senhor é muito simples. Ele não chega dando pontapé, ele não chega dando uma voadora. Não, muito pelo contrário. Ele chega calmo, sereno. E a palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará e se arar contigo. E Ele é muito tranquilo referente a isso. Se você quer obedecer a Ele, você obedeça. Se você não quer, você não obedeça. Só que você arque com as consequências. E o texto base de hoje está lá em Deuteronômio 30, 19, 20. Quase não saiu. Deuteronômio. Quase não saiu. E está escrito assim. De que coloquei diante a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem ao Senhor. O Senhor ou o seu Deus ouça a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar ao seu antepassado. Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente lê isso, a gente começa a entender que a escolha está diante de nós. A palavra de Deus assim diz, agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. O Senhor coloca diante, Ele coloca na frente das nossas vidas. A bênção e a maldição todos os dias. E o que nós devemos entender sobre isso? Que todos os dias nós temos uma escolha. Para tudo que nós iremos fazer, nós temos que escolher. Se nós iremos fazer ou se nós não iremos fazer. Quando nós começamos a analisar nós seres humanos, desde a criação de Adão e Eva, nós temos o grande problema de dizer que a culpa é do outro. Nós temos o grande problema de dizer que nós não estamos fazendo porque o outro não fez. Ou porque fulano não deixou eu fazer. Muitas das vezes quando a gente começa a entender ou porque alguém fez. Quando a gente para para pensar referente a isso, a gente começa a enxergar que o real culpado da situação que nós estamos passando é a gente mesmo. Não tem outro caminho. Para tudo que nós iremos fazer, nós escolhemos. Se nós decidimos fazer ou não. E nós temos que entender muito o que a Bíblia diz sobre o que o Senhor entrega diante de nós a bênção e a maldição. Nós temos que entender que quando nós tomamos certo determinadas atitudes agora, significa que nós estamos plantando agora para colher depois. Jean, então quer dizer que muitas coisas que eu estou passando hoje é referente às decisões e às escolhas que eu tomei lá no passado? Sim. Às vezes nós plantamos hoje e nós achamos que eu plantei feijão hoje e eu vou querer colher arroz lá. Muito pelo contrário. Isso não é assim que funciona. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Às vezes a gente começa a entender isso de, ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Quando você decide, as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas vão acontecer conforme a vontade e conforme a sua escolha. Eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos aqui para que a gente pudesse ilustrar um pouco mais dessa história, para que a gente pudesse aprender um pouco mais. Um cara pouco conhecido como Davi, como Davi, Davi estava no lugar onde ele não deveria estar. Davi estava passeando no pátio, um rei passeando no pátio, tranquilo, e de repente ele vai e avista uma mulher. E ele fala assim, nossa, uma mulher, que bonitinha, que legal. E aí automaticamente Davi se encanta com aquela mulher e ele manda perguntar quem é aquela mulher. E naquela época o rei Davi tinha bastante mulher, ele era casado, ele poderia escolher a mulher que ele queria, mas não. Mas ele se interessou por uma mulher que não tinha. Ele não deveria estar com essa mulher. E aí quando ele vai atrás, pede para buscar informação referente a essa mulher, voltam com a informação dizendo que essa mulher era casada. O Bate-seb era casada e tudo mais. Davi não contente, não contente, ele vai pesquisar mais quem é essa mulher. Se você parar para pensar, Davi tinha a escolha sobre a mão dele, sobre a decisão da vida dele, sobre aquilo que ele queria fazer. Eu sou casado, eu tenho várias mulheres, eu não preciso de mais uma. Eu não preciso escolher mais uma. Mas ele decidiu escolher Bate-seba. E ele vai e manda Bate-seba vir e ele se relaciona. E quando a gente começa a ler um pouco mais da história, a gente começa a entender que o que essa decisão que Davi tomou, trouxe para a vida dele. E quando a gente começa a perceber que tudo que a gente vai fazer nas nossas vidas é movido às nossas decisões, é movido àquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, a gente ainda para de começar a culpar o próximo. Porque a gente percebe que as decisões, quem escolhe somos nós. Não tem porque eu falar bem assim, ah, mas eu escolhi porque eu fui influenciado para isso. Não, muito pelo contrário, você escolheu porque você quis. Você decidiu fazer isso. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a trazer isso para as nossas vidas, a gente percebe que o culpado é a gente. Vou trazer outra ilustração para que a gente possa entender um pouco mais sobre decisão, sobre escolha, sobre aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. Se eu quero seguir a Deus, se eu não quero seguir a Deus, se eu quero permanecer do jeito que eu estou, se eu quero estar mais próximo do Senhor, eu não quero. José. José, ele sofreu um pouquinho, ele passou por umas dificuldades, mas ele foi jogado num buraco, depois foi vendido como escravo, e aí ele caiu nas graças de Potifar, e se tornou meio que o mordomo de Potifar. E aí a esposa de Potifar começou a se insinuar para José, José meio que novo, menino novo, com... na flor da idade, alguém se insinuando para ele, ele com todo desejo, com toda vontade, mas ele tinha um Deus no coração, e ele sabia dos planos do Senhor, só para com a vida dele, ele sabia quem era o Senhor na vida dele. E aí a mulher se insinuando, a mulher se insinuando, e de repente José fala assim, não, não é isso que eu quero, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E ele escolhe, e aí ele decide, ele decide não se deixar cair na tentação. Ele decide, ele escolhe não cair na tentação. Só que muitas escolhas, quando nós tomamos, que nós achamos que é loucura, que nós achamos que não deve ser tomada, nos levará para alguma reação. Toda ação tem uma reação. Toda a escolha tem uma consequência. E aí José, automaticamente, por não escolher isso, foi lançado na prisão, e com o passar do tempo, depois ele se tornou governador do Egito. Quando a gente entende isso para as nossas vidas, a gente começa a perceber que o Senhor é dom de todas as coisas. Quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a nos culpar referente à escolha que nós tomamos. Para todas as coisas da vida, nós temos que escolher. Nós temos que decidir. Ou não decidimos. Ou não escolhemos. Nós, cristãos, nós temos um péssimo hábito de não fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor nos diz, vá por aqui. Mas nós queremos achar o caminho que nós achamos que é melhor para nós. Nós escolhemos um caminho que nós queremos que o Senhor nos conduza. Só que as coisas, só que o Senhor tem os pensamentos melhores do que a gente pode imaginar. Tudo para as nossas vidas é aquilo que o Senhor pode transformar, pode mudar, pode fazer o sobrenatural. E o que nós devemos fazer? É simplesmente seguir as instruções. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser moldados, nós queremos ser impactados por Deus. Mas para isso é necessário que nós tenhamos uma busca constante com Deus. Às vezes nós olhamos e falamos assim, Poxa, Jean, você está... Tem gente que está há tantos anos na igreja, está há 20, 10 anos, 15 anos na igreja, E a vida dele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque a vida dele não prospera. Porque as escolhas que ele tem feito, não são as escolhas que o Senhor quer que ele escolha. E ele está plantando, está colhendo tudo aquilo que ele plantou. Está vivendo tudo aquilo que ele plantou. As coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Mas para isso nós temos que escolher a vontade de Deus. Nós temos que fazer as escolhas que o Senhor quer que nós façamos. Não lemos a Bíblia e falamos, Poxa, mas eu não consigo ter intimidade com o Senhor. Mas peraí, você escolheu não ler a Bíblia? Você tinha a opção de ler a Bíblia ou não ler? Você escolheu não ler a Bíblia? Você escolheu não receber as promessas que a Bíblia nos oferece? Você decidiu não viver aquilo que o Senhor tem para você? Então muitas das vezes a gente culpa o próximo, mas a gente não olha para dentro de si. A gente não consegue perceber que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, são escolhas nossas. A vida do cristão é movida por escolha, por decisões. O Senhor não chega e fala assim, você tem que me seguir, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ele é sutil, ele é leve. Eu gostaria de fazer com que vocês refletissem junto comigo, porque como eu sempre falo no GF, eu sempre costumo conversar com as pessoas que são mais próximas de mim, eu gosto de fazer com que as pessoas reflitam, que as pessoas pensam. Imagine Jesus. Vamos tirar a parte santa de Jesus, tá? Entende, entenda comigo, vamos viajar junto comigo. Imagine Jesus, está falando do Evangelho, está falando sobre Deus, está fazendo milagres e tudo mais, e a Bíblia conta que ele foi jejuar, que ele foi para o monte, ir lá para o deserto, ele foi orar 40 dias e 40 noites. E aí, depois de 40 dias, 40 noites, Jesus 100% homem, Satanás foi tentado. Tragam para a memória vocês agora, imaginem vocês na pele de Jesus. Imaginem vocês com a sensibilidade e com o cansaço, com a sede e com a fome que Jesus estava. E a Bíblia relata que Satanás chega para ele e fala bem assim, olha lá tudo isso. Pode ser seu. Mas Jesus estava pregando, um monte de judeus não ouvindo, um monte de gente não prestando atenção naquilo que ele tinha para falar, muitos hinos só pelaquilo que ele podia oferecer e não por quem ele era. E aí, Jesus vai e escolhe dizer não para Satanás. Quantas vezes nós, como cristão, não falamos não para Satanás devido à situação que nós estamos passando. quantas vezes nós, como cristão, somos induzidos pelaquilo que Satanás quer que nós vivemos hoje e não pelaquilo que o Senhor quer que nós vivemos amanhã. Quantos de nós deixamos a situação entrar no nosso coração, na nossa mente, naquilo que a gente acha que é bom para o hoje, que nós tomamos a decisão no hoje sem pensar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esses dias eu ouvi um vídeo, que o vídeo dizia bem assim, o Senhor nos mostra o caminho onde nós devemos chegar. Ele chega e fala assim, você tem um milagre, eu tenho algo para você. Eu tenho, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma Ferrari que eu vou te dar. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não quero uma Ferrari não, porque é muito caro. Então eu já sei da minha limitação. Sei onde eu vou questionar a Deus. Então não. Jean, eu tenho uma Ferrari para você. E aí, ele me mostra que ele tem uma Ferrari para mim. Lá. Só que até eu chegar a essa Ferrari, é necessário que eu ande com Deus. E aí ele me mostra que, até eu chegar lá, é necessário que eu esteja com Deus. Porque sem Deus estar comigo, esse caminho não vale de nada. E aí quando nós começamos a prestar atenção nisso, nós começamos a entender que todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós queremos, será voltado para Deus. Não tem como correr. Não tem para onde mudar. Em João 14, 27, diz assim, Deixo a paz a você. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração. Não tenha medo. Jesus deixa bem claro aqui, que ele não é igual ao Satanás. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Satanás nos coloca dentro de um lugar onde nós achamos que a vida é muito bom, que nós estamos vivendo show de bola, mas nós estamos vivendo para o hoje, nós estamos vivendo para a decisão de agora, que agora está tudo funcionando, agora está dando tudo certo. E chega um determinado momento que Satanás chega e puxa o tapete, sabe? Eu falo isso porque eu já estive lá. Já andei com o Satanás, literalmente. E aí quando a gente começa a viver uma vida com Cristo, a gente percebe que o Senhor nos entrega e Ele fala bem assim, Filho, eu te dei porque eu te amo. Eu fiz porque eu te amo. Só que porque você escolheu, você decidiu seguir aquilo que eu... os meus mandamentos, você decidiu seguir a minha palavra, você decidiu seguir aquilo que eu tenho te ensinado. E quando a gente começa a trazer isso para as nossas vidas, a gente percebe que quando nós decidimos pelo melhor do Senhor, cara, tudo se torna prazeroso, tudo se torna algo que o Senhor se alegra quando nós estamos conversando, quando nós estamos falando, tudo isso enche os nossos corações de alegria. Para tudo na nossa vida é motivo de decisão. Se o seu marido é desse jeito, se a sua esposa é desse jeito, decida você mudar. Decida você ter atitudes totalmente diferentes. Decida você. Faça algo diferente. Transforme-se na palavra de Deus. Busque mais da palavra de Deus. Poxa, Jean, mas eu vou sempre querer arrumar desculpa. Poxa, Jean, eu não estou buscando porque minha mulher não está buscando. Ou não estou buscando porque meu marido não está buscando. Eu não consigo seguir aquilo que o Senhor tem pra minha vida porque, poxa, lá em casa está difícil. Você não conhece a minha vida. Você não sabe como que eu estou passando. Você não tem a menor noção daquilo que eu estou vivendo. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Decida você. Escolha você. Não queira arrumar culpado como a Eva colocou... O Adão colocou a culpa na Eva, que Eva colocou a culpa na serpente. E você para pra pensar que as escolhas, nada mais, nada menos, são nossas. Nós decidimos fazer aquilo que nós queremos. Só que o Senhor quer simplesmente te entregar o melhor. Mas pra Ele te entregar o melhor, você tem que decidir, nesta noite, neste dia, nesta hora, neste momento, no momento de raiva, fazer a diferença. Escolha sempre pelas coisas boas que o Senhor pode nos oferecer. Em João 16, 33, diz assim... Quando a gente entende isso, Que nós teremos aflições, nós teremos tristeza, nós ficaremos chateados, nós acharemos que as coisas não estão dando certo. Nós pensaremos que o Senhor se esqueceu da gente, mas no mundo tereis aflições. Satanás irá tentar a nossa vida, mas nós devemos estar coberto com a misericórdia do Senhor. Nós devemos escolher todas as vezes pelo melhor que o Senhor pode nos oferecer. Nós temos que anseiar por isso. O nosso coração tem que pegar fogo em querer fazer as coisas que o Senhor nos ordenou. Tudo o que nós escolhemos tem que ser voltado para as bênçãos sobre as nossas vidas. Tudo tem que ser voltado para aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Escolha todos os dias pelas bênçãos. Uma vez, uma menina do meu trabalho, ela virou pra mim, e eu nem tinha lido essa passagem, nem tinha parado para refletir. E aí ela virou pra mim, e toda quarta-feira, a gente tem GF aqui, e aí eu sempre sentava na hora do meu almoço lá e começava a preparar a palavra, almoçava rapidinho, começava a preparar a palavra, e aproveitava já para poder ministrar na vida das pessoas que estavam almoçando comigo. E ela virou pra mim e falou assim, Jean, como é ter uma vida de santidade? Eu falei, e agora, Senhor, como que eu respondo pra ela? Como que eu falo pra ela? E aí o Espírito Santo trouxe a minha memória, a minha cabeça, algumas frases que automaticamente, quando eu entendi depois verdadeiramente, que são as bênçãos e a maldição entregue todos os dias. E aí eu virei pra ela e falei assim, Fia, então, deixa eu te explicar uma coisa. Ter uma vida de santidade é uma vida de escolha. Todos os dias nós temos que escolher algo nas nossas vidas. Se você tá na sua casa, e você tem o horário de você ir pro culto, e alguém te convida pra ir pra uma festa, o que você vai escolher? Se você tá ouvindo louvor, ou você tá ouvindo uma música circular, o que vai edificar a sua vida? Às vezes a gente não consegue medir isso, a gente não consegue perceber, ah, nada a ver, Jean, poxa, uma musiquinha não tem nada a ver, ah, Jean, não tem nada a ver, eu ir pra uma festa, não. Pelo contrário, a vida é de cada um. São as escolhas que você tem feito na sua vida. Você começa a decidir se você está mais próximo de pessoas que te abençoam, ou se você tá mais próximo de pessoas que te levam pro buraco. Se te oferecerem uma bebida, você vai escolher beber, ou você vai escolher tomar um refrigerante? Se você tá numa roda onde as pessoas falam muito palavrão, e outra roda aqui e as pessoas não falam palavrão, você vai querer estar próximo dessas pessoas, ou não vai querer estar? Todos os dias nós temos que escolher nas nossas vidas aquilo que nós queremos. Todos os dias nós temos que direcionar as nossas escolhas praquilo que o Senhor quer que nós escolhemos. Como que o Senhor se sentiria quando nós escolhemos algo ruim? Você acha que Ele se alegra com isso? Porque Ele sabe que toda essa escolha ruim que você vai fazer vai trazer uma consequência. Vai trazer algo que vai te machucar, vai trazer algo que vai te ferir. E aí você passa todos esses anos dentro da igreja se perguntando, por que minha vida não mudou? Quais têm sido as escolhas que você tem tido? Quais têm sido aquilo que você tem feito? Se você começa a trazer isso, coloca na balança, você percebe que todo dia você está escolhendo alguma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia. Se alguém falou mal de você, você vai falar mal dela ou você vai perdoar? Se você está falando mal de alguém, você vai continuar falando ou você vai parar de falar? Se o seu chefe te liga e alguém liga pro seu chefe e ele fala assim, fala que eu não estou, você vai falar que ele não está? Ou você vai falar que ele está? Todos os dias nós somos movidos a essas escolhas. Mas essas escolhas que aparentemente você vai falar assim, nada a ver, como a gente costuma brincar e a gente aprende nas sete semanas, o demônio do nada a ver está tomando conta. Não tem nada a ver. É exatamente isso que Satanás quer nas nossas vidas. que através das pequenas atitudes, através das pequenas escolhas, nós escolhemos a maldição. Nós escolhemos aquilo que o Senhor não fica feliz, não se agrada. Devemos viver o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Devemos escolher o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Não deixe com que as coisas do mundo te influenciem. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a Ele. Que nós possamos entender isso fortemente no nosso coração. Eu vou ler aqui três passagens que relatam algo que a gente começa a entender isso sobre os nossos corações. Salmos 37,5 diz assim, Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Tiago 1,5 diz assim, Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, se você não sabe o que você está fazendo, ou não sabe como fazer, Peça a Deus que a todos dá livramento de boa vontade e lhe será concedida. Romanos 8,28 diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Forte, né? É forte. Quando a gente começa a perceber isso nas nossas vidas, a gente começa a ver que a vida do cristão ela é determinada e movida à escolha, todos os dias. Todos os dias, escolha pela bênção e não pela maldição. Todos os dias, faça o coração de Jesus se agradar pelas suas atitudes. Não permita que Satanás venha te induzir para você tomar decisões se baseando pelo agora. Muito pelo contrário. Faça a diferença no agora. Para que lá na frente você colha frutos maravilhosos. Para que você possa entender que a sua raiz está enraizada em Jesus. Que a sua essência está enraizada em Jesus. Toda a sua vida, toda a sua história está enraizada em Jesus. Para que a sua vida seja transformada. Para que o seu coração seja quebrantado. Não permita que Satanás venha tirar tudo isso que o Senhor tem para você. Porque nós sabemos que quando nós vivemos uma vida com Cristo verdadeiramente através das escolhas que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas e nós decidimos viver o sobrenatural com Ele e nós decidimos escolher pelo melhor que Ele tem para as nossas vidas a nossa vida é transformada completamente. Não tem como a gente permanecer do jeito que nós estamos. Não tem como, não tem como. A Bíblia diz que nós devemos ir no Senhor do jeito que nós estamos. Mas a gente pensa e lê isso e a gente acha que isso é só para cristão novo, convertido. Mas muito pelo contrário. Nós devemos ir para o Senhor do jeito que nós estamos. Cristão novo, cristão velho aquele que acha que sabe tudo muito pelo contrário. Tem que ir no Senhor do jeito que Ele está. E o Senhor tira o fardo dEle e entrega para a gente e tira o nosso. Porque Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar para que a gente possa viver o sobrenatural e o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Não permita que Satanás tire isso de você. Não permite que você seja roubado pelas decisões e pelas atitudes que você está tomando se baseando pelo hoje, pelo agora. Porque o Senhor tem muito mais para a sua vida. O Senhor quer te dar vida em abundância. O Senhor quer transformar a sua vida. mas para isso as escolhas que você tem tido tem que ser baseada com a vontade dEle e não conforme a sua vontade. Às vezes nós nos deparamos com situação onde nós olhamos e falamos assim ah, não tem como eu fazer eu tenho que errar. Eu tenho que fazer dessa forma senão você manda-me embora. Senão vai acontecer dessa forma. Meu emprego não vai ser garantido. Se o Senhor é contigo você tomará a decisão correta. Você escolherá pelo correto. porque se ele fecha uma porta que ele abre duas, três, quatro, cinco lá na frente. Então escolha todas as vezes pela bênção. Não escolha a maldição porque a maldição tem consequência. A bênção também tem consequência mas a consequência é maravilhosa. A consequência da bênção é algo fantástico que transformará os nossos corações. Mas para isso vocês têm que escolher todos os dias pela bênção. Não deixe com que a maldição entre no seu coração. Não deixe com que a maldição transforme a sua vida modifique a sua vida modifique para que você venha a esquecer quem é o Senhor na sua vida muito pelo contrário você tem que lembrar do Senhor todos os dias. Isso vai te fazer com que você sinta paz com que você encha o seu coração de alegria. Isso vai fazer com que você se sinta completamente preenchido com Deus. Imaginando cara, essa atitude que eu tive que felicidade. Como o Senhor está vendo essa atitude? como eu me sinto como ser humano? Sabe? Isso tem que ser algo que tem que ferver no seu coração. Isso tem que ser algo que tem que ser transformado que tem que ser moldado. Mas para isso todo dia nós temos que conhecer mais do Senhor através da Bíblia através de oração através de estando próximo de pessoas que literalmente vão te orientar vão te ensinar Jean, mas eu não sei peça ajuda converse com pessoas queira ser um ser humano melhor queira ser um cristão melhor queira viver algo que o que o Senhor tem para as nossas vidas tem para a sua vida tem para a minha vida busque todos os dias busque todos os dias a bênção não perca isso não perca não perca não perca porque a gente começa a perder tempo quando a gente escolhe pela maldição o Senhor ele tem muito para nos oferecer mas nós escolhemos isso nós queremos ser abençoado ou simplesmente a gente quer viver um dia após o outro não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas que nós possamos temer temer pelo aquilo que o Senhor pode fazer conosco mas de uma forma boa sabe porque o Senhor medo é diferente de temor nós não devemos ficar com medo do Senhor nós devemos temer reverenciar ao Senhor devemos entender que todas as atitudes erradas que nós tomamos nós entristecemos o coração dele nós não não fazemos aquilo que ele nos ensinou aquilo que ele nos orientou então queridos que nesta noite no nome do Senhor Jesus nós possamos escolher todos os dias pela bênção nós possamos estar disposto a querer a bênção nas nossas vidas não permita ser roubado mais uma vez que todos os dias você possa entender que tudo aquilo que você planta você colhe todas as decisões que você toma tem uma reação é ação e reação se você faz o bem você vai colher o bem se você faz o mal você vai colher o mal não tem como não tem como a Bíblia nos ensina isso a Bíblia nos relata entrega o diante de você a bênção e a maldição que nesta noite você possa ter sido abençoado e entendido isso verdadeiramente no seu coração que isso possa ter queimado porque você decide não é os outros que vão fazer com que a decisão venha sobre você muito pelo contrário a salvação é individual e você decide a escolha foi sua mas eu fui induzido não, a escolha é sua você pode escolher você deve escolher você tem que escolher as decisões nas nossas vidas tem que ser constante e eu gostaria de orar com vocês para que a gente possa encerrar essa palavra porque o Senhor falou grandemente comigo que não tem como a gente escolher algo diferente não tem como a não ser se a gente não queira nada sobrenatural com o Senhor a gente vive aquela nós somos aquela dracma perdida na igreja mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância que nós possamos viver o sobrenatural com Deus Senhor meu Deus e Pai obrigado Pai querido por essa palavra obrigado Senhor por tudo que você tem feito por tudo que o Senhor tem falado que em nome do Senhor Jesus Deus o Senhor possa continuar Deus trazendo nos nossos corações que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes Senhor que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas que o Espírito Santo que habita dentro de nós Senhor Ele irá nos induzir para que nós possamos tomar a decisão correta mas a escolha é nossa Senhor que nós possamos Senhor estar disposto Senhor a querer viver o livre-arbítrio sim mas o livre-arbítrio contigo Pai querido que em nome do Senhor Jesus Deus todos os nossos dias nós possamos escolher pela bênção Senhor nas nossas vidas e não pela maldição que em nome do Senhor Jesus Deus a transformação venha sobre as nossas vidas porque nós não queremos sofrer retaliações Senhor nós não queremos entristecer o Espírito Santo nós não queremos passar por dificuldades Senhor muito pelo contrário nós queremos ter vida em abundância que o Senhor nos oferece Senhor que em nome do Senhor Jesus Deus isso seja algo transformado algo transformador nas nossas vidas Senhor que nós possamos entender que todos os dias nós temos que escolher todos os dias nós temos que decidir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas então Pai querido que nós possamos escolher todos os dias pelos Seus caminhos que nós possamos escolher todo santo dia pela Tua bondade que nós possamos escolher todo santo dia em alegrar o Seu coração por isso Senhor graças nós Te damos Senhor porque até aqui o Senhor conduziu as nossas vidas e o Senhor tem conduzido Senhor porque nós sabemos que o Senhor trilha os nossos caminhos Senhor te agradecemos Senhor no nome do Senhor Jesus amém e amém amém meus queridos que Deus abençoe a vida de vocês e que isso venha a ser uma verdade na vida de vocês que todos os dias vocês possam escolher pela bênção que o Senhor tem para as nossas vidas então ficamos por aqui que a graça de Deus Pai o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês para todos sempre amém e amém um beijo e sintam-se abraçado por mim que eu estou morrendo de saudade de vocês tchau gente amém 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 Amém.